Senhoras e senhores, bem-vindo a mais um Barog News edição número 8 e hoje, na sexta-feira, dia 28 de janeiro, saiu o patch notes preliminar para o Call of the Wild, né? O que é uma lista de patch notes preliminar? É basicamente uma boa parte do patch notes oficial que vem para a próxima atualização barra DLC do jogo. Melhorias de performance, como eu comentei já durante a semana, a gente vai ter um rework, aqui está escrito full rework, na distância, home range seria a distância da casa do animal, nas populações e na rotina, nos mapas de Mississippi, Wurronga, Rancho e Quatro Colinas. Isso vai aumentar o boost de performance para os usuários. Pelo que o Jackson falou, a que mais vai se beneficiar com isso é a savana. Então, existe uma altíssima chance de algumas áreas de necessidades sumirem no mapa e a gente perceber que alguns animais já não estão mais naquelas zonas que a gente normalmente vê. Eles foram para outros lugares. Os animais, eu acho que a intenção deles fazendo isso é espalhar mais os animais e não deixar eles concentrados em alguns lagos, que quando a gente chega lá, essa concentração excessiva de animal faz o FPS cair e faz o jogo ficar lagado. Na parte de gráfico e visual, a gente vai ter uma melhoria no Screen Space Ambient Occlusion, que é um tipo de um filtro que melhora a imagem, melhorando um pouco das sombras no game. Não só melhorando, mas isso daqui... Gente, sombra nos jogos modernos é bem pesado para a placa de vídeo rodar sombras do jogo. Normalmente sombra, a primeira coisa que eu começo a diminuir se eu quero ter um pouco mais de FPS nos jogos. Então, qualquer melhoria nas sombras do jogo melhora a performance. Então, aqui também acho que vai dar um pezinho de performance para a gente, porque vai estar tendo essa melhoria nas sombras, certo? Olha, isso aqui é muito interessante. É melhorado a morte quando o alligator está boiando, quando o jacaré está boiando. Eles vão melhorar a animação porque ele vem durinho, eu já vi isso. Ele vem durinho, provavelmente ele vai ficar normal com aquele ragdoll molengão. As animações em terceira pessoa foram refeitas, revamped, é tipo refeitas, e a maioria das animações foram melhoradas. Então, eu tinha bastante coisa errada. De acessibilidade, vai ter uma entrada para o cachorro num tutorial no codex. Isso aqui acho que todo mundo já sabe como é que funciona o cachorro, mas quem não sabe vai ter um mini tutorialzinho lá. O eliminador de cheiro, o redutor de cheiro, vai aparecer na HUD, incluindo um indicador de duração. Esse aqui vai ser a adição de retícula no gameplay, né? A retícula das nossas miras, a gente vai poder ter variações de cores. Isso aqui vai ajudar a gente a mirar em objetos quando a gente for fazer interação, a interagir com o animal distante, para chamada e até para explotar eles. E eu também acho que isso a gente vai se beneficiar quando a gente quiser usar uma mira normal durante a noite, tá? Porque com a mira normal hoje, é só a retícula, é só preta e está tudo escuro, você não consegue ver nada. Se você usar uma retícula vermelha no escuro, se você ainda vê, você ainda acaba vendo a retícula. Isso aqui vai ajudar bastante, principalmente para mim, que eu gosto de dar aqueles tiros de longa distância com o revólver. Eu não consigo fazer isso de noite, porque o meu ponto de referência é escuro que nem o mapa. Certo? Ó, isso aqui também é interessante, vai ser adicionada uma opção nas configurações do jogo para ajustar a fonte das legendas. Isso aqui é só um, né? Um a mais. Eu não vejo por que mudar. Mas que é um pouco pequena do jogo, é. Certo? E isso daqui foi adicionada uma opção para a gente remapear os inputs lá no casarão, no menu de configurações. O que seria esse inputs? Eu acho que vai ser uma maneira nova da gente organizar os nossos troféus para a gente saber, para a gente manusear eles melhor. Porque do jeito que está hoje, está por data. Eu acho que a gente vai conseguir filtrar por animal, a gente vai conseguir filtrar por data, que nem já tem, ou de repente até por algumas espécies. Isso vai ser bem legal para quem tem bastante coisa taxidermizada. porque às vezes é um pé no saco você ficar organizando aquilo. Aqui em gerais, vamos ver. Aumentada a sensibilidade do gamepad, dos controles e do mouse para todas as miras que é de 1x, de magnificação de 1x. Ferrolho, reflexiva, todas as de baixo zoom lá, né? Incluindo o red dot, o ferrolho de alumínio, né? Tem o red dot, que é o ponto vermelho, tem a reflexiva, tem o ferrolho e tem outros scopes que é 1x. Aqui também fala dos 10 transportes ponto a ponto que vai ser implementado no Rio, lá no Mississippi Acres. No presente, isso não vai ser visível no mapa, mas isso é uma coisa que a gente vai endereçar mais tarde nesse ano. E olha que interessante aqui no final. Fique atento aos barcos. Clã, eles vão colocar o barquinho que nem no Quatro Colinas. Não tem erro. Procura o barquinho que você atravessa. Considerações. Ó, isso aqui eu já falei durante a semana. Vai ter um reset de população animal inteiro de todos os animais em Quatro Colinas, Rancho del Arroyo, Mississippi Acres e Vuhong Salvana por causa daquele problema de performance que a gente acabou de ler. Isso aqui eu fiquei um pouco confuso. Falou que ia mudar algumas cores do urso. Agora eu não sei se o Dust vai virar Black, o Black vai virar Dark e o Dark vai virar Dust. Mas vai ocorrer uma troca aí nas pelagens dos ursos, tá? Eu não sei se o Dust vira Black ou se o Black vira Dust. Tá um pouco confuso isso aqui pra mim. Mas isso aqui também é só uma questão de depois que vier o update, você ir lá e ver, sei lá, se você faz um controle que nem o flasso dos diamantes ou das pelagens que você tem. Vai lá e checa os ursos pra ver se você não tá fazendo um controle errado. Vai mudar a medalha de alguns ícones, o design de algumas medalhas em algumas telas. Eles vão falar exatamente quais. Mas isso aqui é só fator estético. Isso aqui eu achei interessante. Ele vai colocar um símbolo de nadar pra quando o animal deixar uma pista ou uma track debaixo d'água. Sabe quando a gente pega aquele rastro que tá debaixo d'água, que fica aquelas bolonas? Eu acho que quando a gente fizer isso e olhar no celular ou no mapa, em vez de aparecer um símbolo de rastro, vai aparecer um símbolo de nadar pra falar que aquele rastro ali no mapa era debaixo d'água. Continuando. Bug fixes. Bugs críticos. Os patos e os gansos vão ser atraídos por chamarizes. Não se fala nada do engodo aqui. E, conforme eu falei no último Balrog News, o Jacks falou que ele vai confirmar com os desenvolvedores se o engodo vai ser afetado por isso também. Mas, querendo ou não, acho que foi o Frost ou Edu que comentou comigo, ou foi outra pessoa do chat, eu não lembro. O engodo, querendo ou não, ele é um chamariz também por ele ter poder de atração. Então, eu acredito que a chance disso daqui já estar incluindo os engodos é alta. Ok? Foi corrigido também... Foi corrigido não, né? Vai ser corrigido o nível de detalhe. Estava tendo um problema no nível de detalhe com o veado vermelho fêmea que fazia que algumas ficassem invisíveis em algumas distâncias variando até que o personagem ficasse dentro de 50 metros. Eu acho que eu vi esse problema quando eu estava jogando o beta que tinha umas fêmeas invisíveis dando rolê. Bug fix nos animais. O guaxinim vai virar classe 2 em vez de ser classe 1, né? Que vai voltar a ser o que que era pra ser. Ele veio bugado. A gente não vai poder mais atirar nele de birdshot ou de .22LR. Tá? 22H. A gente vai poder atirar sim. Corrigido um problema onde a vegetação mexida aparecia somente perto de zonas de necessidade. Sobre as armas e acessórios. Foi corrigido um problema de áudio quando você trocava entre um chamariz de chifre ou um chamariz de ganso. Aconteceu um problema de som. Vai ser corrigido também um problema onde você não podia mudar de arma ou de chamariz se você estivesse usando o chamariz do veado mula, que é esse que eu tenho aqui, né? Com a caixinha. E o chamariz do Corsa. Você não conseguia trocar. Vai ser corrigido também um problema de ter munição infinita se o usuário continuar atirando quando ele estiver sem mirando, né? Sem mira, né? Depois de ficar sem balas. Eu não sei como que os caras acham esses blogs, mas tudo bem. Muita gente tinha me comentado que a Manja Fico usando a 410 estava com problema. Não, ela não estava recarregando. Já está previsto no Pet Notes que isso vai ser corrigido. A 410 da Manja Fico vai voltar ao normal. A galera dos consoles também vai voltar a aparecer a 270 Warden na loja ou se você já tinha comprado no seu inventário para você usar. As flechas que você pega com aquela habilidade que você não perde a flecha que você vai no mapa que você consegue apertar e pegar ela vai vir para o seu inventário em vez de voltar lá para o estoque. Ele estava voltando para o estoque em vez de voltar para você. Interface Multiplayer. Corrigido o ícone do biscoito do doguinho no inventário. Vai ser corrigido. O decoy não aparecendo na HUD. As flechas recuperadas vão aparecer agora no inventário porque vai corrigir isso daqui. A quantidade de dinheiro não vai mais ficar cortada a última dezena se você tiver mais do que 6 dígitos. Vai ser corrigido também um problema onde vários decoys de Peru não aparecia como agrupado. Em vez de aparecer um ícone para você colocar... Eu acho que são 5 que pode pôr ou é 3. Eu não lembro agora. Faz tempo que eu não uso. Às vezes dá um bug com os engodos que se você coloca eles muito distante aparece dois ícones no mapa. Se aparece dois ícones significa que o efeito não está estacando um com o outro. E estava tendo esse problema com o engodo do Peru. Ele aparecia 3 separados, 5 separados e agora ele vai aparecer normal para o efeito agir junto. Corrigido também o problema de cada um poder ouvir os outros chamarizes do veado vermelho, do alce, do elk no multiplayer. Também vai ser corrigido o problema de áudio não funcionando, o áudio dos chamarizes não funcionando no multiplayer. Vai ser corrigido também o problema que o Great One aparecia como um diamante para os outros numa sessão de multiplayer. Isso aqui vocês estão ligados que vai acontecer isso. E já vai acontecer aquele outro rolê lá do Great One. Que você vai poder simplesmente ver ele como o Great One mesmo. Que a gente já conversou sobre essa semana. Só que engraçado que eles falam isso. Aqui já acabou já. Eles falam isso, mas aqui eles não estão falando do negócio do Great One. Ele só fala que o Great One estava aparecendo como um diamante para os outros sem ser o host numa sessão multiplayer. Mas isso daqui já é diferente do que o Jax falou. A gente vai poder caçar o Great One no multiplayer. É bem diferente isso e não está mais escrito em lugar nenhum. Então a gente vai ter que esperar vir o patch notes total para confirmar isso que o Jax falou. Porque no preliminar não está escrito nada. O chamariz do ganso vai funcionar para cada jogador e não só no host numa sessão de multiplayer. Isso eu nem estava sabendo. Não joga multiplayer. Eu não sabia que estava tendo esse bug aí que só quando está no multiplayer é só o chamariz do host que funciona. Para os itens de missão lá no codex, para o Rancho do Arroio o scrollbar vai funcionar de acordo para as descrições dos itens. Provavelmente o que eu acho que estava acontecendo se você fosse lá e abrisse a lista dos itens da missão e tentasse scrollar ele não estava scrollando. É um problema muito específico. Não lembro de ninguém ter falado isso. Vou ser bem sincero para vocês. E outros fixos aqui. Os últimos. Esse daqui também é bem legal. Faz tempo que eles estão com isso daqui. corrigindo o problema de aparecer o som do tripé girando quando a gente vai pôr quando um jogador está sentado usando o tripé. Certo? E aquele clássico múltiplos fixes de crash de jogo serão corrigidos. Muita coisa, hein, clã? Mas esse é o fim do Balrog News. Eu vou ficando por aqui. Se você está assistindo isso no YouTube eu peço para que você deixe aquele likeão brabo se inscrever no canal e atirar no sininho e não perder nenhum conteúdo meu. Ok? Tchau, galera. Falou!